Hoje é dia 21 de setembro, dia da árvore, e acontece aqui em uma praça, no Jardim Mariana 1, em Batatais, a manutenção de árvores. Nesse local aqui, várias pessoas que perderam a vida por conta da Covid-19 foram homenageadas. É importante o plantio da árvore, mas também muito importante a condução dela, né? Fazer com que essas árvores realmente cheguem à sua idade adulta, e para isso nós precisamos cuidar. Como nós estamos ainda na estiagem, que nós resolvemos por bem ainda não começar um plantio mais massivo, resolvemos então, através do programa também Jovem Agricultor, que está aqui nos auxiliando, fazer essa manutenção para dar condições dessas árvores florescerem e crescerem sem tanta perda de muda. E essa ação também conta com vários apoios, né? Sem dúvida nenhuma, e muito importante para nós, porque nós conseguimos chegar até um determinado ponto. E com esses apoios, com essas pessoas que nos apoiam, com essas empresas, nós conseguimos ir muito mais além. E eu quero aqui agradecer a Prefeitura Municipal, que está aqui através do seu setor de meio ambiente, o setor de podas, jardins, principalmente o pessoal do transporte Rodonaves, através da Adriana Mourão e do Silvano, fazendo essa doação para a gente também de adubo, que é muito importante a gente adubar essas mudas. Então, assim, é extremamente importante a parceria. E queremos agradecer a equipe do Júlio, do Cianardo, do Sindicato Rural, a Prefeitura de Batatais, para a gente estar tendo a oportunidade de estar participando desse momento, que é tão importante realmente nesse Dia da Árvore para a gente, né? A hora que o Júlio falou que ia me fazer, eu falei, ai, Júlio, estou dentro, vou ajudar porque é muito importante e a gente gosta muito de participar, né? A gente é bem participativo em Batatais e eu tenho que fazer todo ano algo sobre o Dia da Árvore. Não só sobre o Dia da Árvore, mas outros, mas o Dia da Árvore para mim é muito importante. E é uma questão também de respeito às pessoas que foram homenageadas aqui nesse local, né? Sim, cada plaquinha tem uma frase muito bacana, gente. 200 IPs brancos que em 2021 a gente plantou para as vítimas do Covid, né? Então, ano passado a gente fez coroamento, a gente adubou tudo, organizou, fez a poda. Esse ano agora a gente fez outra ação em outro lugar, outra ação comunitária. E agora a gente veio, como o Dia da Árvore, a gente veio fazer novamente, veio fazer o coroamento, a adubação, que o pessoal da Rodonaves doou o adubo para a gente. Vamos fazer a poda e agora a Prefeitura vai dar continuidade nesse trabalho para a gente. Vai fazer irrigação para a gente até chegar às águas. Por falar em árvores, a importância delas. Nós estamos vivendo uma semana bastante quente e quando nós estamos próximos a elas, né? O ar fica gostoso, né? Fica a temperatura da importância delas para nós, para o ser humano, para o meio ambiente. Isso, muita umidade, né? Essa época agora quente, se não tiver um ar por perto, a gente não tem nenhum de esconder, né? Imagina isso daqui a dois anos agora, tudo fechadinho de árvore. Provavelmente vai fazer, a gente tem um projeto aí de fazer o memorial. Vai fazer, vai ficar bem legal essa praça aqui. E aí E aí E aí E aí E aí